Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Umo Digi Crystal versus o Lefone Mix, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Umo Digi Crystal rodando o Android 7.0 e do lado direito nós temos o Lefone Mix também rodando o Android 7.0. A tela dos dois possui 5.5 polegadas, no caso do Umo Digi Crystal possui uma resolução de 1080p usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4, o PPI é de 401. Já no Lefone Mix possuímos uma tela de 720p usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3, o PPI é de 267. O processador dos dois é exatamente igual, é o MT6750T de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Na parte de câmeras, o Umo Digi Crystal possui uma traseira fabricada pela Samsung e uma frontal pela própria Umo Digi. A traseira possui 3 megapixels com uma auxiliar de 5, enquanto a frontal possui 5 megapixels. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps e somente ela possui recurso de flash. Já o Lefone Mix possui uma traseira fabricada pela Sony e uma frontal pela Ulefone. A traseira possui 3 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 8 megapixels com interpolação para 13. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Os dois possuem 4 GB de RAM numa frequência de 833 MHz do tipo DDR3 e os dois possuem 64 GB de armazenamento interno expansível até 128 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, ambos possuem esquema de baia híbrida, ou você usa dois chips ou você abre mão de um chip para usar um cartão SD. Tirando isso, os dois possuem Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 no caso do Crystal e no Mix 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS e GLONASS PUS 2, 4G que funciona no Brasil, Type-C para o Crystal e o Lefone Mix 2 possui micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem o biométrico, proximidade, giroscópio, acelerômetro, bússola e o sensor de luz para o Lefone Mix. A bateria do Crystal possui uma capacidade de 3.000 mAh, fabricada pela própria UMIDIGI com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charge e a bateria não é removível. Já no caso do Mix, possui uma capacidade de 3.300 mAh, fabricada pela própria Ulefone com uma entrada de energia de 5V 1.5A, possui quick charge e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, o Crystal possui um corpo de alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível somente na cor preta, LED notificação e um peso de 180g. Enquanto o Lefone Mix possui um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, LED notificações e um peso de 173g. Chegamos então a parte mais importante que é o preço e a nota de custo-benefício dos dois celulares. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Tutu dividido pelo valor do aparelho. Começando pelo Crystal, ele está sendo encontrado por R$ 470 nos links aqui na descrição e a nota de custo-benefício dele ficou em 82,97. Já o Lefone Mix está sendo encontrado por R$ 450 aqui nos links na descrição e a nota de custo-benefício dele ficou em 92,37. Chegamos então a tabela de 7 pontos que define quem ganhou ou quem perdeu, então vamos lá. No quesito tela, o UMIDIG Crystal ganhou por ter mais resolução do que o Lefone Mix. Processador, câmera, memória RAM e memória interna deu empate porque não há diferença real entre os dois nesses três esquisitos. Na parte de conectividade, o UMIDIG Crystal perdeu porque ele só tem Wi-Fi em 2.4 GHz e não tem opção de 5. É o único ponto que diferencia do Lefone Mix. Na parte de bateria, o Crystal perdeu também porque o Lefone Mix tem mais capacidade e também tem Quick Charger, coisa que o Crystal não tem. E na parte de custo-benefício, vocês acabaram de ver que o Crystal perdeu por 10 pontos percentuais comparado ao Lefone Mix. Mas vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição pra você dar uma olhada. Mas me diz aí, quem ganhou? Quem você compraria? UMIDIG Crystal ou Lefone Mix? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar o link dos dois na descrição do vídeo. Então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o UMIDIG Crystal e o Lefone Mix, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que a gente tá com um grupo no Facebook onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares de vocês. Então o link tá aqui na descrição, entra lá hein. Valeu, falou e até a próxima.